Olá amiguinhos, tudo bom com vocês? Seja bem-vindos ao canal Unplay. Trago pra vocês hoje mais um unboxing, só que da caixa AeroBox. Lembrando que eu já tenho um unboxing da AeroBox, que é do tema The Last of Us, e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem este unboxing. Foi de uma caixa muito legal, que eu curto muito esse game. Então bora aqui, essa caixa tem como temática Joker, e vamos ver aqui o que espera por nós. Vou abrir a caixa aqui pra vocês, e já temos até um pequeno spoiler aqui. Deixa eu tirar a caixa de lado, então bora aqui pro nosso unboxing. Então vamos começar aqui ó, temos a HQ com 56 páginas aqui, do Batman que ri. Então é a edição número 1, muito legal, mandaram a edição número 1, sentiu saudade. E é uma edição aqui, eu acho que especial né, capa dura, é um pouquinho dura né, na verdade. Então temos aqui a edição do Batman que ri. Muito legal, essa HQ aqui muita gente curte e vai atrás dessa HQ. Então temos um item já muito valioso e muito interessante, edição do Batman que ri ó. Bem legal, bem legal essa HQ. Bom, vamos pro próximo item aqui. Temos essa caixinha aqui, que eu não sei o que que é. Essa caixa misteriosa. Vamos ver o que que nós temos aqui. Ah, uma caneca, meus amigos. Então temos aqui ó, uma caneca. Eu, se eu não me engano, pelo que eles falaram, é aquela caneca que você coloca água quente e ela muda aqui. Então, temos uma caneca do Joker. Não sei se dá pra ver aí direito, mas tá aqui ó. Pro final do vídeo, eu coloco água quente aqui pra ver se acontece alguma mudança. Então vamos deixar a caneca aqui, junto com o Batman que ri. E no final do vídeo, a gente mostra. Vamos pro próximo item. Temos aqui ó, uma plaquinha. Um decorativo né, de PVC. Não sei qual, não consigo identificar esse material. Mas, uma arte bem bonita aqui do Coringa. Bem legal do Joker. Olha que imagem fantástica. Olha isso. Muito legal a Aerobox. Curti também a plaquinha aqui. Muito bonita. Olha, já tô gostando muito da caixa. HQ do Batman que ri. Plaquinha e a caneca. Vamos pro próximo item aqui. Temos uma capa de almofada. Com a estampa do Coringa aqui. Temos aqui uma capa de almofada com a estampa do Coringa. Óbvio né, a caixa com temática do Coringa. Óbvio que teríamos mais coisas do Coringa. Então tá aqui bem bonita, na cor branca. Meus gatos que vão gostar bastante. Eu também, depois vou ficar com muita raiva que isso aqui vai encher de pelo. Mas a capa é bem bonita. E vai servir aqui nas minhas almofadas. Que é mais ou menos deste tamanho. Bom, vamos pro próximo item, que é um dos itens que eu mais gosto em Caixas Geek. Que é a camiseta. A camiseta parece ser bem bonita aqui do Coringa. Então temos aqui ó. Olha que estampa linda. Olha essa estampa aqui maravilhosa. Born to be crazy. Temos aqui o Coringa na estampa. Camiseta na cor preta, que eu gosto muito. Acho que é a cor de camiseta que eu mais gosto. E a Dani é prova disso. Ela vai colocar até um joinha aqui, se for verdade, nesse vídeo. E aí ó, apareceu o joinha. Então tá aqui a camiseta do Coringa, do Joker. Muito bonita a camiseta. A malha parece ser bem boa também. E a estampa é muito bonita. Deixa um. E agora vamos pro item principal dessa caixa. Que é um item bem aguardado. E é um item bem grande, bem pesado. Que eu acredito ser o busto. O busto do Coringa. Vamos aqui. Abre. Aguarde um momento, por favor. Estamos processando a sua solicitação. Bom, vamos abrir aqui. Parece que tá bem embalado. Eu gostei do cuidado que eles tiveram aqui pra embalar a pés. Meu Deus, olha. Que busto lindo. E é o Hedge Ledger, né? É o busto do Hedge Ledger. 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 Hedge Ledger. É. Do Hedge Ledger. Caramba, tá difícil até de tirar ele aqui do saquinho. Mas olha esse busto, meus amigos. Olha o tamanho desse busto. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas é um busto de aproximadamente, aí, deve ter uns 20 centímetros, eu acho. Olha os detalhes desse busto. Que lindo. Olha. Parabéns, Aerobox. Olha que bonito. Ó. Joia. A Aerobox teve um problema, né? Vou falar aqui em relação a esse busto. Eles tiveram um problema com o fornecedor lá. Seria outro tipo de busto. Outro Coringa, mas eles conseguiram compensar e mandar um material, um item muito, muito valioso e muito bonito. Então, mesmo que tenha mudado o busto aqui, o personagem, a cara, né? Quem seria antes, compensou e ficou bem legal. Parabéns. Olha que busto gigante. Vou colocar ele aqui deitadinho aqui pra gente finalizar o vídeo. E deixa eu colocar aqui, ó. Chegou a água. Vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui na nossa caneca. Ou se é uma caneca normal mesmo. É, acho que ela ganha um... Ganha um destino. É, ela vai clareando. Olha que legal. Ela vai clareando. Vou fazer um insert pra vocês verem daqui a pouco. Bom, galera. Vou deixar aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí também. Me siga lá nas redes sociais. Me siga lá no Instagram. Rafuca, underline, Rafa com PH. E a gente se vê no próximo vídeo e na próxima box. Beleza? É isso aí. Valeu? Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.